Chega de tanto sofrer pra querer te trazer Pro meu coração Chega de tanto humilhar e chorar Chega de tanta desilusão Chega de tanto fingir pra tentar resistir Tanta dor assim Chega de tanto esperar Chega de tanto implorar Chega agora vou mudar Vou pensar mais em mim Não dá pra viver com esse sofrimento Não sei dividir amor com desalento Preciso acabar de uma vez com essa paixão bandida Eu sei que esse amor é maior que o meu peito Mas sei que até posso morrer desse jeito Por isso é que vou te deixar pra salvar minha vida Chega de tanto fingir pra tentar resistir Tanta dor assim Chega de tanto esperar Chega de tanto implorar Chega agora vou mudar Vou pensar mais em mim Não dá pra viver com esse sofrimento Não sei dividir amor com desalento Preciso acabar de uma vez com essa paixão bandida Eu sei que esse amor é maior que o meu peito Mas sei que até posso morrer desse jeito Por isso é que vou te deixar pra salvar minha vida Não dá pra viver com esse sofrimento Não dá pra viver com esse sofrimento Não sei dividir amor com desalento Preciso acabar de uma vez com essa paixão bandida Eu sei que esse amor é maior que o meu peito Mas sei que até posso morrer desse jeito Por isso é que vou te deixar pra salvar minha vida Oh 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 Haut Encontra Legenda Adriana Zanotto